Bom dia, meus irmãos e irmãs, é segunda-feira. E nós vamos despertar hoje e durante toda essa semana invocando Nossa Senhora do Carmo, cuja festa celebramos nesta semana. Por isso, onde quer que você esteja, peça a Mãe que o Filho atende. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Nossa Senhora como intercessora e Mãe. Nossa Senhora, que exaltamos com o título de Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Nossa Senhora, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo escapulário, eu, como vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar nesta manhã, me coloco em oração e faço o meu pedido. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, nestas primeiras horas do dia, Venho pedir favores, intercessão, pois sei que nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança filial, Mãe do escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Nossa Senhora do Carmo, no início desta manhã peço, Sede-nos propícia e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo e como o teu Filho nos ensinou, nosso Senhor Jesus Cristo, chamamos Deus de Pai e apresentamos as nossas necessidades nesta manhã. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-nos a graça, Senhor, de um dia abençoado. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso! Legenda por Sônia Ruberti